Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nômade e Azul juntos! Como é que é? Nômade e Azul juntos! É isso que você ouviu, está rolando uma promoção legal da Nômade com a Azul. É meu amigo, a Azul e a Nômade. Bem gente, para quem não me conhece, sou o Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito Alta Renda há mais de 7 anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? 7 anos e meio não é para qualquer um não. Nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de 6 anos e estamos aí no nosso clube, o Clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias. Um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. É só clicar no QR Code aqui e vem para o nosso grupo. Pois bem, basta você abrir uma conta na Nomad. Se você não abriu, você vai abrir agora. É só a chance de abrir uma conta na Nomad. Em até 15 dias, você precisa fazer uma operação cambial entre os dias 16 de abril a 30 de abril. Ou seja, você faz uma operação cambial com a Nomad. Vai lá, deposita na conta da Nomad, uma operação cambial. E aí, você vai receber de presente, durante esse período, 5 mil milhas da Azul. É, meu amigo. Está pensando que é pouco? Não é pouco, não. 5 mil milhas da Azul. E você vai ganhar 5 mil pontos, 5 mil milhas da Azul, em até 15 dias, na sua primeira operação. Você não vai ficar depositando e ganhando milhas. É uma vez só. Então, você tem aí 15 dias. A partir do dia 16 de abril a 30 de abril, você faz uma operação de câmbio com a Nomad. E vai ganhar, em até 15 dias, 5 mil milhas de presente nessa sua operação, na sua abertura de conta com a Nomad. Somente para quem abre conta com a Nomad. Agora, não para por aí. Não vai parar por aí. Se você é cliente da Azul, do Clube Azul, tá? Se você é cliente do Clube da Azul, você vai ganhar, ao invés de 5 mil, 6 mil milhas da Azul. Top demais, né? Não é legal? Olha que show. Então, assim, vamos deixar claro. Você abriu uma conta da Nomad. Você não é cliente da Azul. Você abre uma conta agora, né? E fez a operação cambial, vai ganhar 5 mil milhas. Você é cliente do Clube da Azul, então, e fez a primeira, abriu a conta e fez a primeira remessa cambial com a Nomad. Então, você vai ganhar 6 mil milhas da Azul. Você é cliente do Clube, cliente da Nomad. Fez a operação de câmbio, então, 6 mil milhas da Azul. E você pensa que para por aí? Tem mais coisa ainda. Olha que legal. Além de você poder ganhar 6 mil milhas da Azul no Clube Azul, né? Se você é cliente da... Olha bem. Você ganhou 6 mil milhas no Clube da Azul, certo? Você vai ganhar ainda mais dois acessos ao Lounge da Nomad. Ao Nomad Lounge no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3. De graça. Você vai ganhar dois acessos de graça para usufruir do Lounge da Nomad. Um luxo que eu já fui, inclusive. Dá uma olhadinha para você ver que beleza. Essas imagens que o Danilo está mostrando para vocês aí. Então, gente, só para deixar claro para vocês. Cliente Clube Azul, 6 mil pontos azul, mais dois acessos ao Nomad Lounge na primeira operação de câmbio em até 15 dias. O acesso é válido até 31 de outubro de 2024. Então, você tem até o dia 31 de outubro para poder usufruir do Lounge da Nomad. Que luxo, que gostoso, né? Você está ganhando 6 mil milhas porque é cliente do Clube da Azul. Fez a primeira operação de câmbio com a Nomad, né? E ganhou 6 mil milhas azul e ainda mais dois acessos ao Lounge de graça da Nomad no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, né? Não é legal isso? Você não pode esquecer de usar o voucher, tá? O voucher, o cupom para você convidado é cartões azul VIP, tá? Você não pode deixar de colocar esse cupom, cartões azul VIP, tudo junto, cartões azul VIP, para você ganhar as suas milhas. E aí, o que você me diz dessa promoção? Legal, né? Gente, é muito simples, né? Você vai abrir uma conta na Nomad, tá certo? Bem simples. Abriu a conta na Nomad. Vai colocar esse voucher de cupom de referência, tá? Que eu acabei de explicar para você. Cartões azul VIP. Abriu a conta na Nomad, você é cliente do clube da Azul, tá? Fez a sua primeira operação cambial com a Nomad, você vai ganhar 6 mil milhas, porque você é cliente do clube da Azul. 6 mil milhas mais dois vouchers para usar nas salas VIP da Nomad Lounge. Sala VIP Nomad Lounge no aeroporto de Guarulhos. Você tem até o dia 31 de outubro para poder usufruir da sala VIP. Tem até 15 dias para fazer a sua primeira operação cambial com a Nomad, para poder usufruir do benefício. Então, você abriu a conta da Nomad. Dia 16 de abril a 31 de abril, você tem que fazer a sua primeira operação cambial com a Nomad. Se você for cliente do clube azul, você vai ganhar 6 mil milhas. Se você não for cliente do clube azul, você vai ganhar 5 mil milhas com a Azul, tá? Então, é só para ficar claro para você e deixar bem ciente que você vai ganhar milhas de qualquer jeito. 5 mil milhas ou 6 mil milhas, tá? Então, cliente do clube ganha 6, quem é do clube ganha 5, tá? Beleza? Então, é sua hora, é agora. Ou pega agora ou não pega nunca mais. Mas o legal de Luiz, que se você for cliente do clube da Azul e fizer a sua operação cambial, a primeira operação cambial com a Nomad, você vai ganhar, além dos 6 mil pontos, 6 mil milhas da Azul, você vai ganhar ainda mais 2 vouchers para usar nas salas lounge da Nomad, tá? Lá no aeroporto de Guarulhos. Ah, e não para por aqui não. E está rolando uma promoção, um sorteio top da Nomad também, que você vai participar. Lembra que eu fiz um vídeo para você, esse vídeo aqui, que eu mostro que a cada 100 dólares que você depois na conta da Nomad, você ganha 5 números da sorte e se for para a conta de investimento, 10 números da sorte. Pois bem, nessa operação, além de tudo isso que eu falei, você vai participar também do sorteio com a Nomad. Pois bem, são, vocês sabem o que é, né? São duas viagens incríveis que você pode escolher para mais de 160 países onde o cartão da Nomad funciona. Você pode escolher para onde você quer, você e mais um acompanhante. Além disso, 10 iPhones também sorteio para vocês aí. Gente, é tantas promoções que se você não participar agora, você não vai ganhar nunca. É agora ou nunca. Milhas, viagens, sorteio de iPhones e muito mais com a sua conta global da Nomad. E sem contar para você que você participa do programa Nomad Pass. A partir do nível 2, você já tem direito a vários benefícios aí, incríveis, através do Nomad Pass. Portanto, corre aí, faça a sua operação de câmbio, abra a sua conta Nomad, ó, e arrepie. Aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Danilo Barbosa, de Criciúma, um grande abraço. Esse aqui, a fotinha dele aí, ó. Danilo Barbosa, né? Olha lá, parece um mosquiteiro. Dalton Luiz, um grande abraço para você também. Danilo Fernandes, um grande abraço também para o parceiro do Danilo aí, viu? Viana Rodrigues, um grande abraço. E Neide Costa, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho